Todo mundo precisa pagar a conta de energia, mas nem todo mundo entende como funciona esse tipo de cobrança. O que ninguém gosta mesmo é pagar uma conta acima do valor esperado. Às vezes isso acontece por falta de informação ou ainda pelo aumento da tarifa. O caso da dona Esther é um dos inúmeros que acontecem diariamente. Ela é diarista, com uma saúde debilitada e é moradora do Conjunto Habitacional Orgulho do Madeira. Só que ela não entende o porquê de pagar um valor tão alto na conta de energia, que segundo ela não condiz com o consumo. A minha conta de energia, 300 reais, teve um dia aí que veio 800 de cacetado. Aí veio uma de 300 e o que está acontecendo? O meu salário que eu ganho de 200 reais no bolso não dava bagagem. Dos outros que vêm barato, a minha vem cara. Por causa do acúmulo de boletos, a dívida chega a 6 mil reais. Eles vêm olhar a leitura e dizem que está tudo normal. Como está normal, amor? Porque minha energia, eu não tenho nada de casa. A única coisa que eu tenho é uma máquina, passa de semana sem lavar a roupa, lavo na mão, para não gastar energia. Vamos até a Energiza para entender um pouco como funciona o processo de cobrança. A cobrança de energia é de acordo com o consumo de cada unidade consumidora, certo? Se você tem, vamos supor, os equipamentos básicos, geladeira, ventiladores, lâmpadas, freezer, chuveiro elétrico, cada cliente paga energia de acordo com o seu consumo. O sistema de bandeiras tarifárias apresentam as cores verde, amarela e vermelha. Elas indicam se haverá ou não acréscimo no valor da energia. A bandeira verde não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela, a cada 100 kW, é cobrado R$ 1. Já na bandeira vermelha, patamar 1, a tarifa sofre um acréscimo de R$ 3 a cada 100 kW. Já a bandeira vermelha, patamar 2, sofre uma alteração de R$ 5 a cada 100 kW. Então, no momento que os reservatórios estão baixos, tem pouca água, aí é onde a ONS sinaliza para as distribuidoras e a gente passa a fazer a cobrança da bandeira tarifária. A tarifa social é um desconto na conta de energia criada pelo governo federal para famílias inscritas no CAD único, com uma renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Suponhamos, eu tenho três pessoas na minha casa e aí eu tenho uma renda de X, dividindo pela quantidade de pessoas, equivale a isso. Deve-se procurar o CRAS do município, a prefeitura municipal em muitos casos, e vai ser feito o NINS, que é o número de inscrição social. Através desse cadastramento, os clientes procuram as nossas lojas de atendimento e aí eles perceberão um desconto de até 65%. Também podem fazer parte do benefício idosos, pessoas com deficiência, portadores de doença, que necessitem de aparelhos ligados continuamente, famílias indígenas e quilombolas. Mas quando uma pessoa faz o famoso gato, quem é que paga a conta? Quando uma pessoa deixa de pagar, no fringir dos ovos, quem paga direitinho acaba pagando a conta. A ideia é reduzir essas perdas, certo? Mas aquelas pessoas que acabam manipulando o medidor, as equipes de fiscalização farão a visita para buscar promover a regularização daquele medidor e fazer com que o cliente volte à nossa base, fazendo o pagamento do consumo justo. E para você que quer uma redução na conta, saiba como controlar os eletrodomésticos.